Música PENALDE! 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 Sobre o PENALDE, retorcida no ataque, o empurro deve Pelé, Pelé, Pelé! E o Fidelis está guardando o buraco na marca do PENALDE para que Pelé perca. A expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo, Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou! Gol! Pelé, Pelé, mil gols, Pelé, um mundo aos seus pés, Pelé, que preço! Pelé, o Deus do Espírito! A maior parte do mundo, meu bem, pelo amor de Deus, vamos proteger os pobres, vamos proteger as crianças, vamos proteger as crianças, vamos proteger as crianças, vamos proteger as crianças, vamos proteger as crianças. Pelo amor de Deus, os nomes brasileiros não podem proteger as crianças, as crianças têm que cuidar, as casas de caridade, vamos proteger as crianças, vamos proteger as crianças. Pelo amor de Deus, 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 vamos proteger as crianças. Como narrar uma história de mil gols? Que homem é este que conseguiu realizar tamanha façanha? Mil gols não é para qualquer homem. Mil gols são para reis. Mas rei no futebol só tem... Pelé. É um registro importante e até hoje ainda dá para se falar no milésimo gol. Mas eu que agradeço pela lembrança aí. Para os mais jovens também ficarem sabendo do meu passado. O milésimo gol eu acho que foi o mais importante porque foi praticamente no final da minha carreira. Os gols na Copa do Mundo da Suécia, para mim era um sonho. Estar jogando na seleção brasileira com 17 anos era um sonho. Era uma coisa que eu agradecia a Deus, mas não tinha muita responsabilidade. Agora, o milésimo gol, depois de que todo mundo já estava esperando o pessoal já fazer uma festa, ou já fazer uma aposta, aí o gol não saía. Então nunca se sabia direito quando ia sair o milésimo gol. Aí quando foi em 1999. Aí o Santos começou a excursionar e o milésimo gol, pô, não saía. E aí eu fui ficando agoniado, todo mundo ficou agoniado, porque todo jogo o pessoal estava esperando. E aí, poxa, virou história, né? Os baianos prestaram uma grande festa antezendo o acontecimento histórico, o milésimo gol de Pelé. O rei estava com 999 quando o Santos foi a Salvador jogar com o Bahia. A expectativa toda era em torno do gol número 1000. Quando o juiz Arnaldo César Coelho trilou o ativo, todos os olhares se fixaram na famosa camisa 10. Seriam 90 minutos de Pelé. O Elizeu, você pegou o Elizeu no Santos? Foi, o Elizeu começou na base do Santos. Na base, é? Abarrotado o estádio também, né? A Fortimão era pequena, era pequena. O Santos era todo ataque, o Bahia plantado na retranca, não querendo sofrer gol. Mas, nesse lance, a conclusão será de Pelé. E o gol só não saiu... Olha a jogada. Olha só o que ele fez. Olha por onde passa a bola. Olha o cara. É agora. Vai que é tu, Anildo. Tomou a mão, vai Anildo. Seria o gol número 1000 o começo de uma festa que o mundo inteiro aguardava. Esse jogo não dá para esquecer. Porque ainda eu estava nessa coisa de onde vai sair o minésimo gol, onde vai sair o minésimo gol. O jogo foi um jogo equilibrado, um jogo até duro para o Santos. Teve umas duas ou três jogadas que, poxa, quase saiu o gol, mas não saiu o gol. Nunca vi a primeira vez na história do futebol que o Beck deu o carrinho, quase se matou na trave, salvou o gol e a torcida deu uma alvaia nele. A torcida deu uma alvaia e começou... Eu até olhei para a torcida porque eu não entendi nada. Coitado do Beck. Eu podia fingir que furou, né? Mas foi um momento muito legal, porque todo mundo falava... Pô, vai fazer, agora sai. E aquilo você sabe que você vai ficando agoniado, né? Vai te pressionando, vai te pressionando. Pelé, você vai fazer o gol número 1000? Se eu vou fazer, eu não sei se dia mais, estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade de fazer com a mão, com o pé, ou contra... Ah não, contra não, Pelé, tem que fazer a favor. Eu estou com vontade de fazer o gol... É verdade que você se recusou a fazer um gol na Bahia para aproveitar toda essa oportunidade de festa aqui no Maracanã? Você precisava de um estádio maior? Não, absolutamente. Eu não fui na Bahia porque não deixaram mesmo. Os baianos jogaram muito bem. Baiana é fogo. Exato. Inclusive, o último gol do Santos saiu de uma bola chutada por mim na trave. E é difícil a gente calcular a trave e chutar na trave, né? Mas você não acha isso baianada? A Bahia ia aparecer muito mais se deixasse você fazer o gol. Todos os jornais do mundo iam publicar. Pelé fez um gol em Salvador, Bahia. Exato. Inclusive, os jogadores do Bahia não foram avisados, entende? Que era para deixar fazer o gol. A torcida toda queria. Os repórteros queriam que eu fizesse lá. Mas não avisaram os jogadores dele. O goleiro fechou o gol, não deu para fazer. Na Bahia, já estava preparada a grande festa para depois do jogo. Ia ter desfile pela cidade, carregada. O coração do futebol pousa a milho em Salvador. A certa altura, dá-se um lance que normalmente passaria sem registro especial. Pelé recebe a bola, dribla e chuta. O zagueiro Nildo salva em cima da linha. Pra quê? Em vez de aplauso, o Beck leva uma vaiomérica. É a primeira vez que eu vi um defensor salvar um gol e ser vaiado pelo estádio inteiro. Essa é a camisa famosa, né, Pelé? Essa é a camisa que você está usando para fazer o gol número mil. Essa camisa é para Kelly Cristina, Pelé? Eu pretendo ficar, não sei se vou poder, mas eu pretendo ficar com esse uniforme todo. Porque eu acho que eu tenho direito também, né? Já que dei tantas camisas, tantas bolas, eu pretendo ficar com isso. Muito mais do que a camisa, você deu o jogo, que é importante. Exato, mas eu gostaria de ficar com essa camisa. Vamos ver se é possível na hora do jogo. Pelé, entre mil gols, esta é a bola. A bola que vai fazer o gol número mil. Única no mundo. Porque nenhum jogador de futebol até hoje conseguiu fazer isso. Pelé, você consegue lembrar agora, antes do jogo que vai dar a você, mais este título, lembrar o gol mais bonito da sua carreira? Olha, o gol mais bonito, eu poderia citar assim vários, entende? O mais importante foi o gol que eu fiz contra o País de Gales, na Copa do Mundo de 58, foi o primeiro gol, o primeiro e único, porque o Brasil ganhou de 1 a 0. O Brasil se classificava naquele jogo para a Copa do Mundo, depois veio a vencer. Esse foi o gol mais importante para mim. Você sabe que vai entrar um jogador em campo do time adversário só para marcar você? Isso é quase comum, né? Hoje, talvez, assim, com mais persistência, mas, geralmente, sempre tem um outro que vem para marcar. Eu gostaria que o nosso câmera, como última coisa, porque ele está para entrar em campo e isso aqui, vocês imaginam um furo de reportagem que é, está descalço. A chuteira, Pelé, não dá para você dar uma para mim. Pode ser até o pé esquerdo, eu não reclamo. Olha, o pé... A meia! Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar ficar com o uniforme todo. Se por acaso não der, eu prometo qualquer coisinha para você, tá bom? Pelé, o desejo do dia D, de toda São Paulo e de todo o Brasil, que você faça o gol mais bonito da sua carreira, este de número mil. Muito obrigado. Estou torcendo para você, atrás do gol. Muito obrigado. Pose para as nossas câmeras, tá? Tchau, Pelé. Boa sorte para você. Santos Futebol Clube. Um timão. Pelé, sua estrela máxima durante 12 anos. Tempo em que somou 999 gols. E nesta noite, 19 de novembro, Pelé faria contra o Vasco o milésimo. Andrada não estava querendo tomar o milésimo, não. Marcadíssimo, encontravam a barreira quase inexpugnável. O goleiro Andrada. Bola bateu no meu pé. O Lombardi já chegou. Ele já ia sair para comemorar. Esse ia ser bonito. Goleiraço, né? O Vasco vencia de 1 a 0. E o marcador de Pelé quis evitar o rei e fez gol contra. E o Pelé estava ali. Ah, você foi na perna dele? Não foi, não. Ele bate na minha perna e cai. Não foi um lance muito rápido. Porque ele bota a bola entre mim e o René, ele bate na minha perna e cai. Para mim, não foi pênalti. Inclusive, no lançamento do livro que teve do jornal São Gonçalense, lá de Interói, o próprio Bandeirinha, que estava nessa arbitragem do juiz de Pernambuco, falou para mim, Fernando, hoje eu posso falar. Não foi pênalti. Ele acha que não foi pênalti, isso? Ele já não estava mais com a bola. Se ele não faz o pênalti, eu entrava sozinho. Eu faria o gol. Mas eles reclamaram pra caramba. Mas foi pênalti. Eu já tinha passado por ele e ele veio no meu corpo. Se ele não faz o pênalti, eu entrava sozinho. Ele pode não ter tido a intenção, mas ele fez o fato. Pênalti. O juiz não teve dúvida. De Sude Moreira para Valdir, a Manaus. Ele enrosca na minha perna. Fernando não se conforma. Ele enrosca na minha perna. Olha o Andrada. Eu acho que não é só o Andrada que não queria tomar gol. O Fernando também não queria ter... Olha o Fidel fazendo buraco. Ali é o René que está falando. Mas você lembra que por quê? Não sei o que o René falou pra ele. No mínimo que não é tirar a instabilidade dele, mas pô. E os jogadores do Santos no meio de campo, né, Lima? É, nós combinamos uma coisa que não deu nada certo. O que nós tínhamos combinado era que íamos pegar ele e dar uma volta com ele. e tal, olha lá. Teve um jornalista que caiu embaixo dele. Se não me engano, foi Geraldo Blota. É o primeiro que chega ali, tá vendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Claro, né? Claro. É ele quem vai em cima do Pelé. E o Aguinaldo quase morreu antes de chegar no meio do campo. Eu não pensei que esse legrão fosse tão pesado. Nós ficamos no meio de campo pra depois encontrar com ele. Olha que pretensão. O cara faz o milésimo gol no maior estádio do país. Do mundo na época. Nem, nós querendo comemorar junto com ele só. Ele é paralisado. Ele é carregado no ombro dos fotógrafos, dos locutores, dos cinegrafistas. Peléu Deus no estádio. Olha, é difícil você dizer exatamente o que isso significa, né? Mas tem algumas coisas que só você tendo um registro, né? Você pode se vangloriar ou ficar feliz. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 E você está tocando a guitarra. em sua casa de Rio de Janeiro há muitos anos não se deve nem acordar mas me disseram que ibas a cantar uma canção não, não, isso é uma verdade não, não, eu disse que sou compositor, se acuerda não, não, isso é uma verdade não me disseram que ibas a cantar por favor por favor não é justo se você cantar uma... espere um minuto se você cantar uma canção eu vou tentar cantar um tango não, mas você sabe cantar ouiga, eu sou compositor eu gosto de fazer música e canto as músicas que eu faço eu não sei música não, é a música tua opa, opa não é justo Maradona me mata é uma música minha que seja Sama tem uma música tem uma música que fala de os fãs que sempre querem ser os ídolos e nós queremos ter a nossa vida tranquila estar aí eles querem ser nós e nós queremos ser eles claro e nós queremos ser nós quem sou eu Maradona quem é você você quer ser eu e eu quero ser você e eu quero ser você não discuto mais a vida já não quero nem saber o que é certo para mim pode ser errado pra você o dinheiro que eu juntei o dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada vou levando muito amor porque lá do céu não paga nada mas quem sou eu Maradona quem é você você quer ser eu e eu quero ser você não discuto mais a vida já não quero nem saber o que é certo para mim pode ser errado pra você o dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada vou levando muito amor porque lá do céu não paga nada mas quem sou eu quem é você tu quer ser eu e eu quero ser você mas quem sou eu Maradona quem é você tu quer ser eu e eu quero ser você que legal que legal que legal que legal uma muito legal agora Não me esqueça, não me esqueça do tango, não me esqueça do tango, que é bem. Bom, eu vou fazer um tango que fala de um chico que recebe uma citação para jogar futebol. Não? Golpearam a porta da humilde casa, não, sem música, sem música. Golpearam a porta da humilde casa, a voz do cartero muito clara se ouve. E o pibe sonhando com todas as ansias, ao perrito branco sem querer pisou. Mamita, mamita, se acerco gritando, la madre extrañada cruzou o piletón. E leu e lorando, o plume a mandado, oui a citación. Mamita querida, ganaré dinheiro, seré um maradona, um bate, um pere. Dizem os jovens do norte argentino que tenho mais tiro que o gran Bernabé Vai saber que lindo quando eu na cancha, meus goles aplaudam, seré um triunfador Jugaré na quinta e depois em primeira, eu sei que me espera a consagração Durmiose o muchacho e teve o sonho mais lindo que pude ter Um estadio lleno, glorioso domingo, por fim em primeira o iban a ver Faltando um minuto, iban zero a zero, tomou a pelota, sereno em sua acção Gambeteando a todos, enfrentou ao arquero e com forte tiro, quebrou o marcador Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol Com a seleção brasileira, eu gostaria Brasil e Águas em China Pelé em campo novamente Grande momento da história do futebol mundial Tudo isso se originou de uma entrevista que o Pelé deu Dizendo que gostaria de marcar o seu último gol pela seleção brasileira Será que ele enfrenta essa molecada de 25 ou 30 anos? Pode volver a jogar Pode Se já está a ser gol também Claro Pero não contra o Argentina Menino O Atlético não tem que importar se outros equipes jogam o Pelé, o 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Se porventura ele não conseguir fazer esse gol tão sonhado, a gente tem que falar obrigado Pelé e agradecer por tudo que ele fez, até por esse jogo. Vem meus amigos, seleção brasileira em campo e fica a dúvida, será que o Pelé volta? Será que o Pelé vai ter condições de voltar com o segundo tempo? Olhe o Pelé de volta, torcedor brasileiro, o Marcio Rando Pelé. O Pelé vai ter condições de voltar com o Pelé. O Pelé vai ter condições de voltar com o Pelé. Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol para a seleção brasileira, eu gostaria. O Pelé vai ter condições de voltar com o Pelé. Pelé vai ter condições de voltar com o Pelé. Pelé vai ter condições de voltar com o Pelé. Pelé vai ter condições de voltar com o Pelé.